Em casa a gente sente, mas parece que aqui a coisa flui melhor. Então eu quero glorificar pela vida de cada um de vocês que se dispôs a sair da sua casa, a sair lá do seu descanso e vir à casa de Deus para adorar. Então eu queria que neste momento você pudesse se juntar com alguém que está aí do seu lado, com alguém mais próximo, enfim, se ajunta, faz esse ajuntamento neste momento e ora, ora um pelo outro, porque eu sei que muitas vezes nós saímos de casa com o coraçãozinho mastigado, com o coraçãozinho triste, então que neste momento você possa estar intercedendo um para com o outro. Amém. Senhor meu Deus, nós te amamos Senhor, porque o Senhor ouviu quando nós suplicamos pelo teu nome, quando o Senhor inclinou os seus ouvidos para nós e quando nós o invocamos, o Senhor está aqui conosco, esteve conosco. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, Senhor, nesta noite, que nós nos possamos, Pai, nos entregar verdadeiramente naquela mais perfeita adoração, porque assim o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que nesta noite nós possamos exaltar este nome lindo, este nome lindo, nome Jesus, ao qual nós decidimos amá-lo, ao qual nós decidimos segui-lo. Senhor Deus, saiba o quanto nós te amamos. Eu sei o quanto o Senhor nos ama, porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor, e assim o Senhor tem tido misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, mas mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor nos carrega, Senhor, mesmo sabendo que nós estamos te entristecendo, mas o Senhor nos toma pelo colo e nos leva, Senhor, e nos direciona ao caminho certo. E às vezes nós somos tão teimosos, às vezes queremos, Pai, ir para um caminho contrário do que o Senhor tem nos direcionado, mas mesmo assim o Senhor nos leva, por mais que lá na frente a gente quebre a cara, e o Senhor ali vai nos dizer, Filho amado, eu estou aqui contigo, eu não te abandono, nem quando tu falhas, eu estou contigo. Então, amado Deus, recebe, Paisinho querido, nesta noite, toda adoração, que todo louvor saia de dentro dos nossos corações, e que o que sair da sua boca seja verdadeiro, e que possa, ô amado Deus, chegar à sala do trono, e ali nós possamos, juntos, juntos com nosso Deus, o adorar. Assim, nós queremos vender graças a Ti, amém? Vamos fazer a leitura bíblica? Eu queria que a igreja ficasse de pé, junto comigo. Louvai ao Senhor, porque Ele, porque a sua benignidade dura, diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Louvai ao Senhor, porque Ele é, porque a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos declarar isso, Deus é bom, Deus Ele é misericordioso para conosco. Então vamos cantar com alegria, Senhor, Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Vamos adorar. Pode adorar com palmas. Celebre a esse nome maravilhoso que é Jesus Cristo, que morreu na cruz pra te salvar. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Oh, Senhor, Senhor, tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és, Deus é bom. Ele é bom, Ele é bom, a cada dia, a cada manhã, sustenta as nossas forças, te levanta. Tu és muito bom, Deus. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, todos os povos, todos os povos te exaltarão, de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. Ele é bom, Ele é bom, muito bom. Vamos declarar que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua vontade, obrigado, ó Deus, mesmo que a gente não mereça, mas o Senhor é conosco. E nós vamos dizer agora, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom, Deus. Obrigada, Deus. Nada vai me separar do Teu amor, mesmo se eu me abalar. Porque o amor de Deus não falha. Ele dura para sempre. Esse Deus é maravilhoso. Recebe a nossa adoração, ó Pai. Recebe sim, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia, Deus. Queremos te adorar na beleza da Tua santidade. E nós vamos dizer assim. Nada vai me separar. Fala para Deus. Mesmo se eu me abalar. O Teu amor não falha. Ele nunca falha, meu amado. Nunca. Mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim. O Teu amor não falha. Você crê nisso? Ele é o mesmo pra sempre. Pois Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia, Deus. Se o mar se enfurecer. Eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me amas. O Teu amor não falha. Aleluia. Se o vento é forte. Se o vento é forte e profundo o mar. Tua presença vem me amparar. Mas Teu amor não falha. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Mas Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Pois Tu és o mesmo pra sempre. O Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer. Eu não tenho o que temer. Não teme não, irmão. Porque eu sei que me amas. Mas Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Que tudo opere para o meu bem Vamos dizer mais uma vez Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu fazes que tudo opere para o meu bem Tu és o mesmo Tu és o mesmo pra sempre O teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Eu tenho certeza disso Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Por que eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha E nunca falhará Teu amor não falha Jesus Esse amor nunca falha É o amor de Jesus Esse amor de Jesus ele nunca falha Nunca falha Nunca pense de Jesus Que Deus O Pai Desiste de você Eu quero falar uma coisa Bem pequenininha assim Para vocês Do que está acontecendo Na minha vida Esse ano É Graças a Deus Os meus pais estão muito bem Não sei se alguns lembram aqui Que eu quase perdi os dois Mas enfim Deus Foi misericordioso E hoje Para a honra e glória Do nosso Deus Eles hoje estão bem Mas eu digo a vocês Que não foi fácil Descansar nos braços do Pai Mas aí Esse ano Deus Faz outra coisa comigo Me testa Meu filho Não sei se vocês lembram do Isaac Ele não está aqui Já fazem mais de seis meses Ele está estudando No Rio Grande do Norte Numa escola federal E Irmãos Para quem é mãe Sabe do que eu estou falando Eu choro todos os dias Todos os dias eu choro Mas eu choro na Na presença do Senhor Porque eu sei que Deus Está cuidando do meu filho Assim como ele cuidou Dos meus pais A quase três mil quilômetros De distância daqui Onde eu estou Deus tem sustentado Do meu filho De uma forma tremenda E eu glorifico a ele Porque eu descansei É difícil uma mãe Descansar Quando seu filho Está longe Eu tenho penado Mas Deus tem me sustentado Meus irmãos De uma forma tão linda Vocês não tem noção A minha intimidade com ele Parece que Sabe Aumentou mais E ele tem sustentado Também a minha filha A Carol Tem sentido muito A falta do irmão Isso é descansar em Deus Isso é descansar Descansa no Senhor Meu irmão O que você está passando Não se preocupa não Deus não vai te abandonar Ele vai te cobrir Vai te colocar aqui Debaixo das asas dele Você crê nisso? Então louva Junto com a gente Nesta noite Cobre-me Com tuas mãos Com poder Vem Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar Se erguendo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Descansarei Pois sei Que és Deus Ele é Deus Meu amado Ele é o Deus Verdadeiro Minha alma está Está firmada em ti Jesus Aleluia Se o trovão e o mar Vem me esconder Vem Vem Sobre as tempestades Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei que és Deus Vamos dizer mais uma vez Cobre-me, Senhor, com as Tuas mãos E com o Teu poder nos esconde Cobre-me Com Tuas mãos Com poder Vem nos esconder Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar Seguendo vem Sobre as tempestades Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar Descansarei Pois sei que és Deus Descansarei Pois sei que és Deus Você pode dizer assim Te loucarei Não importa as circunstâncias Que você está passando, amado Não importa Adora a esse Deus Adora a esse Deus Que te ama Adora Adora Adorarei Somente a Ti Somente a Ti Jesus Eu te louvarei Só igreja Te louvarei Te adoramos Eu quero te adorar Não importa Não importa as circunstâncias Não importa as circunstâncias Pai Eu quero sempre te adorar Adora Oh Deus Somente a Ti Senhor Pra terminar Somente a Ti Jesus Eu te louvarei E eu te louvarei Te louvarei Eu quero te adorar Eu quero te adorar Não importa as circunstâncias Te adorarei Somente a Ti Somente a Ti Jesus Aleluia Todo homem e toda glória Sejam dados a esse Deus Aleluia Nós vamos orar querido Nós vamos orar Eu confesso que Um momento de louvor como esse Irmão da vontade Realmente a gente assim Continuar né Aí vem o pastor E atrapalha Mas eu quero orar com você Nessa noite Isso Geraldo Me ajuda no piano Eu queria orar com você Nessa noite Eu não sei o que tem Incomodado O seu coração Com certeza você tem aqui Tem uma dificuldade Tenho certeza Eu quero fazer dois momentos De intercessão Hoje Jesus disse que esse lugar O espaço físico Seria chamado Casa de oração Casa de Deus Somos nós Então como a Shirley Muito bem disse Quando nós estamos juntos Aqui para adorar Se tem uma coisa Que a gente precisa Fazer sempre É orar 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 Uns pelos outros Não deixar de orar Interceder Muitas músicas Que nós cantamos Nós podemos chamar Que é uma música De louvor e adoração Outras Eu separo E tiro Do Do sistema De adoração Para dizer que a gente Canta a nossa fé Essa música Sobre o temporal Sobre a Isso é a nossa fé Estamos cantando A nossa fé O povo de Israel Cantava a fé Eu queria não só cantar Eu queria orar com você Nossa igreja Está atravessando Um momento de Clamor ao Senhor Pela vida Do irmão Luiz Soares Diácono da nossa igreja Tem Enfrentado uma luta Naquela UTI Ali do São Bento Nós estamos orando por ele Tantos outros irmãos Enfermos Estão Na lista de oração Esta igreja Ora por você Todo dia Nós temos um ministério De intercessão Que ora todo dia Todo dia Pastor não vem Pastor não está aqui De manhã Orando a oração Mas os irmãos Estão aqui Orando todo dia Você que é membro Dessa igreja Frequenta Esta igreja Tenha certeza Que todo dia Cai lá uma gotinha De oração Na sua vida Mas eu concordo Com o que a Shirley Falou aqui Na abertura É tão bom É tão bom É tão bom É tão bom Eu queria Eu queria que você É um momento É um momento É um momento Para quem tem fé Como diz Pastor Gesiel Está hoje pregando Fora pela manhã E a noite Em um retiro Numa conferência Eu queria que você Saísse do seu lugar Eu queria que você Viesse aqui a frente Com um simples gesto Você vai estar dizendo Senhor Olha a minha petição Olha como está A minha família Olha como está O meu casamento Olha como estão Meus filhos Olha a minha situação Olha essa enfermidade Olha como que eu estou Nós vamos orar pelo irmão Luiz Você está Sai do seu lugar Como alguns irmãos Já estão vindo Vem aqui a frente Eu quero orar com você Eu queria orar Por você Nesse momento Cobre-me Eu quero pedir ao Senhor Que esta música Realmente aconteça Na sua vida Queria muito Dá mais retorno Para mim Queria muito Que esta música Pudesse realmente Tocar você Não há nada Que Deus não possa fazer Querido Nada O objetivo do culto Não é que você Esteja E saia daqui Com a sua bênção De barra do braço Isso não é culto Mas Deus Ele não Ele não se aguenta E nos abençoar Quero dizer aos pais Que estão com crianças E bebês Ali à esquerda Ao final Tem berçário Para te abençoar E te ajudar Você que é pai De júnior e adolescente Nós temos um culto especial Hoje no terceiro domingo Só para eles Eles estão lá embaixo Com o ministério de juventude Adolescentes e juniores Até 16 anos De 9 a 16 anos Crianças até 8 anos Ali no ministério infantil Lá embaixo Senhor Cantamos algo tão bonito Tão poético As vezes as águas Da vida As tempestades Chegam E parece que elas vão Realmente nos levar A sucumbir Mas com o Senhor Nós podemos voar Não há tempestade Que vai deixar de chegar Porque a vida é assim As coisas Acontecem Obrigado pelo consolo Pela força Pela experiência Que o Senhor Tem dado A irmã Shirley A irmã Nailson Carol Quando convivem Agora distante Do Isaac Ó Deus Que coisa boa Poder ouvir O que a tua filha Disse aqui O Senhor Cuida da gente O Senhor Cuida da gente O Senhor Cuida da nossa família A gente que não crê Muitas vezes A gente que fica Desesperado à toa Querendo resolver Por nós mesmo Senhor Em nome de Jesus Que essa noite Seja uma noite De milagres Queria te pedir Que as pessoas Talvez que estejam Aqui à frente Que vieram com dores Que estão trazendo Na sua consciência Na sua mente Um exame Que O médico falou Pai Talvez de uma cirurgia Esse Esse exame Esse resultado Abriu as portas Do centro cirúrgico Talvez Mas Senhor Nós Queremos Crer Como igreja Que se o Senhor Quiser For de tua Soberana Vontade Esta igreja Crer Que agora O Senhor Pode tocar Com milagre E que quando O risco cirúrgico For feito Os médicos Se surpreendam Diante do teu poder Visita teu servo Irmão Luiz Soares Na UTI Daquele hospital Nós te colocamos Os pulmões dele Ó Deus Que nesta noite Ele seja tocado De maneira muito especial Por tua mão Seca aquele pulmão Deus Ó Deus Que a medicação Surtefeito Que não haja nenhuma Complicação Pelo quadro Pela idade Pela UTI Mas que em breve Ele esteja aqui Cantando O hino da vitória Nós o amamos demais Irmã Julinha em casa Todos esses dias Preocupada Longe do seu esposo Um casal idoso Ó Deus Fortalece-nos Todos os outros idosos Da tua igreja Irmão Valcênio Atravessando tantas lutas Com sua enfermidade Fortalece tua filha Sua esposa No cuidado Com teu filho Ó Deus Quero orar Pelas mulheres Da nossa igreja Que estão gerando Que estão gestando Um filho Ó Deus Um tempo da gestação Colocamos mais uma vez A gestação De Juliana Ó Deus Que Maria Eduarda Vem Maria Luísa Venha Senhor Para a glória Do teu nome Pastor Gesiel Está como pregador Hoje Deus Usa teu servo Naquela igreja Nesta noite Nós queremos Crer Pai Que esses irmãos Que vieram aqui a frente Estão sendo tocados Pelo Senhor Talvez o Senhor Vai tocar-nos Para dizer Sim Esta é a noite Do milagre E faremos festa Talvez o Senhor Vai nos tocar Nesta noite Vai dizer Aguarda mais um pouco Porque eu estou trabalhando Talvez o Senhor Vai tocar o teu filho E vai dizer Não Tua vontade É outra Que o Senhor Nos encontre Adorando Assim como Se o mesmo O Senhor Tivesse dito Sim Como disse Aqui a canção Nós queremos Te adorar Não importam As circunstâncias Quero te colocar Deus Agora de repente Alguém Alguma família Que está aqui Nesta noite Está debaixo De um forte Um forte ataque Espiritual Nós não Negligenciamos Isso Nós sabemos Que o inimigo Das nossas almas Tem trabalhado Contra A tua igreja Contra as famílias Contra os casamentos Contra os nossos filhos E nós queremos E nós queremos Nesta noite Resguardados Na cruz De Cristo Confiando No sangue De Jesus Crendo No doce E poderoso Nome Do teu filho Jesus Declarar Frustrado Todos os planos Do inferno Contra a nossa casa Contra a nossa família Em nome Em nome De Jesus Pai Existe alguém Aqui Que tem Atravessado Uma luta Espiritual Que essa noite Seja uma noite De libertação Nós resistimos O diabo E ele Foge de nós No poder Que é no nome De Jesus Nós te amamos Porque o Senhor Tem cuidado De nós Em nome De Jesus Amém Dá um abraço Na pessoa Que está ao seu lado Meu irmão Que veio à frente Deus ouviu A nossa oração Deus ouviu A nossa oração Enquanto você volta Eu quero fazer Uma outra oração Nesta noite Deixa preparado Para mim aí João O vídeo da IBF Daqui a pouco Nós vamos orar Não está aí não Deu ruim Mas eu queria Olher um texto Aqui rapidinho E orar Por um grupo De irmãos Aqui na igreja Irmãs Deus colocou Isso no meu coração Para essa noite Pois será Como um homem Que Mateus Capítulo 25 Pois será Como um homem Que ausentando-se Do país Chamou os seus servos E lhes confiou Seus bens A um Deu cinco talentos A outro Dois E a outro Um Cada um Segundo a sua Própria Capacidade Deus deu Cada um A sua própria Capacidade E então partiu O que recebera Cinco talentos Saiu imediatamente A negociar Com eles E ganhou Outros cinco Do mesmo modo O que recebera Dois Ganhou outros dois Mas o que recebera Um Saindo Abriu Uma cova E escondeu O dinheiro Do seu senhor Depois de muito Tempo Voltou o senhor Daqueles servos E ajustou As contas Com eles Então Aproximando-se O que recebera Cinco talentos Foste fiel No pouco Sobre o muito Te colocarei Entra no gozo Do teu senhor Chegando por fim O que recebera Um talento Disse Senhor Sabendo que és Homem severo E que seifas Onde não semeaste As juntas Onde não espalhaste Receoso Escondi na terra O teu talento Aqui tens O que é teu Respondeu-lhe Porém o senhor Servo mal E negligente Sabias Que o seifo O seifo Onde não semeei E ajunto Onde não espalhei Cumpria portanto Que te entregaste O meu dinheiro Aos banqueiros E eu voltar E receber com juros O que é meu Tirai-lhe pois O talento E dê o que tem dez Porque a todo O quanto tem Lhe se dará E terá em abundância Mas o que não tem Até o que tem Lhe será tirado E o servo inútil Ó servo inútil Lançai-o para fora Nas trevas Ali Haverá choro E ranger de dentes Eu queria orar Irmãos Por pessoas Que tem recebido Um talento Muito especial Que nesse país Tem abençoado Muita gente A aplicação Desse texto aqui Tem uma dimensão Espiritual A gente sabe A gente sabe disso Mas eu posso Fazer uma aplicação Aqui Para aquilo que eu Quero orar Por você Nessa noite O Brasil Tem atravessado Uma grande Crise financeira Econômica Mas arrochada Nos últimos anos Porque ser brasileiro É viver em crise Mas nos últimos anos A coisa Deu Apertada E muitos Irmãos Perderam Os empregos Gente Que eu tenho Acompanhado Gente Que eu não Consigo Acompanhar Pessoas Que eu sei Do que está Acontecendo Gente Que a gente Não tem Nem E nesse Tempo Todo Irmãos Tem Nascido No Brasil Um povo Corajoso Um povo Que Decidiu Ousar Que decidiu Crer Que Deus Poderia Sustensar Sua família Agora Por uma Outra Proposta Eu falo Dos empreendedores Eu falo Dos empresários Os irmãos Que caminham Aqui conosco Sabem Do que nós Pensamos E como Nós pregamos Quanto a teologia Da prosperidade Que é a teologia Da riqueza O quanto nós Aqui rejeitamos Esse Frenesivo Angélico Em volta Do dinheiro Mas irmãos Não é por causa Da teologia Da prosperidade Que eu vou deixar De crer Que nosso Deus É galardoador E recompensador Daqueles que o buscam Não é por causa De gente Que distorce O texto bíblico Que a gente Vai deixar De crer Que Deus Pode Abençoar Pessoas Eu tenho conhecido Alguns empresários Irmãos Que a visão deles É extraordinária Eu soube agora De uma marca De roupa Que a cada Venda Fechamento Eles doam 10% Do que recebem Para uma obra De social São crentes Não São crentes Não Do que eles estão Avançando Eles estão Compartilhando Ser empresário Nessa nação Não é fácil Eu louvo A Deus Por aqueles Irmãos Que acreditaram Mesmo que Com uma economia Difícil Talvez apontando Para um Declínio Uma estabilidade Tão grande Olha o cenário Político Da nossa nação Decidiram Crer Decidiram Abrir E vender O seu doce Vender a sua bala Dar aula Particular Dar aula De piano Negociar Abrir uma empresa Eu queria orar Nessa noite Por você Eu queria orar Por você Que Deus entregou Um talento O talento De poder Cuidar da sua família E gerar emprego Tanta gente lutando Contra o comércio Se você trabalha É porque alguém Se você tem a sua carteira assinada É porque numa empresa Particular É porque Quem ousou Perder dinheiro Para empregar você Eles precisam De você Uma relação Bonita Eu queria orar Nessa noite Pelos autônomos Por aqueles Que não dependem De um concurso Não tem Uma garantia São autônomos Precisam fazer As suas audiências Advogados Taxistas Gente que trabalha Vendendo Os irmãos Aqui eu sei De tantos 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 Sabe irmãos Deus encheu meu coração Para orar por vocês Nessa noite Irmães Eu tenho visitado Algum Algumas famílias Da nossa igreja Nos seus negócios Gente que está Trabalhando Gente que está Empresariando Gente que está Fazendo para Deus Eu fico tão feliz Eu tenho O meu ministério Não permite Ainda O tempo Não permite Mas eu tenho Essa ideia Empreendedora Eu gosto Muito disso Leio sobre O mundo Corporativo Gosto de Acompanhar O que está Acontecendo E eu louvo A Deus Por esses Irmãos Corajosos Que abriram O seu negócio O seu pequeno negócio Ou estão alguns Aqui talvez Com grandes Empresas Eu queria orar Por vocês Meu irmão Eu queria orar Por você Empreendedor Da igreja Batista de Itauá Desde aquilo Que você acha Seja mais simples O seu doce Minha mãe fazia Chocolate E eu levava Para a escola Vender chocolate Eu, meu irmão E minha irmã E nós trazíamos O fruto da venda Para casa Eu queria orar Por você Queria que o Geraldo Nos ajudasse ao piano Enquanto a música toca Se você decidiu Se você abriu Uma empresa Se você Tem um pequeno negócio Se você tem Um grande negócio Um grande empresário Se você está querendo Começar Pastor Tu não há dúvida Amanhã Eu não sei o que Que eu faço De repente Eu estar falando Com você Nessa noite Eu queria que você Saísse do seu lugar Vem aqui Todos esses irmãos Aqui da nossa igreja Vem aqui à frente Eu queria orar por você Não importa a sua área Não importa a área Não importa a área Sai do seu lugar Vem aqui à frente Eu queria orar Por esse grupo De pessoas Que tem ali Você de repente É psicólogo Você é professor Ficou desempregado Está querendo Empreender Não sei qual a sua área De atuação O seu ramo Eu queria orar Com você Eu queria orar Por você Olha quanta gente Você sabia irmãos Olha só quanta gente Olha quanta gente Coisa boa irmãos Coisa boa Gente trabalhadora Que acorda cedo Que não tem ninguém Para segurar as pontas Talvez o capital de giro Já está Uh Pequenininho As vendas Não parecem tão assim Mas olha só Estão decidindo crer Estão decidindo ousar Nossa juventude Queria encher O seu coração De fé Irmãos Que instabilidade Que instabilidade É essa Do nosso país Que a gente Luta tanto Por uma tal Estabilidade Para se aposentar De uma forma Tão precária Eu louvo a Deus Pela vida dos irmãos Sabe quantas pessoas Estão aqui Olha só Quantas pessoas Estão aqui na frente Agora se cada um Estiver aqui Pelo menos um funcionário Olha quantas famílias Estão sendo abençoadas E sendo multiplicadas Queria que a gente Orasse por isso Gente que trabalha sério Gente séria Põe as suas mãos Para cá Meu irmão Vamos impor as mãos Senhor está aqui O teu povo Um povo que recebeu Talvez um talento Diante da necessidade Da capacidade De que eles tinham O Senhor viu E deu uma ideia A outros o Senhor Deu cinco ideias A outros o Senhor Deu dez ideias O Senhor tem capacitado O Senhor tem abençoado Eles Tem dado o dom De fazer negócios De compartilhar Irmãos aqui Da nossa igreja Talvez membros De outras igrejas Nessa noite Frequentadores Gente nossa Ó Pai Eu queria te pedir Nessa noite Que o Senhor Derramasse Sobre essas empresas A tua bênção Ó Deus Sobre esses propósitos Sobre esses projetos Num país Deus Onde a gente Tem que pagar Tanto imposto Que o Senhor Possa trazer As pessoas E que essas Empresas aqui Sejam elas Pequeninas Empresas Talvez empresas Que nem existam Ainda legalmente Falando São ideias De sustento Que surgiu Diante de uma necessidade Que teus filhos Sejam Ricamente Abençoados Que eles Tenham a consciência Deus De serem Darem testemunho Ao Senhor Serem Fieis No pouco E eu creio Que o Senhor Vai colocar eles No muito Para que eles Continuem Sendo fiéis A Ti Ó Pai Obrigado Por cada família Que o Senhor Tem sustentado Através Dessas empresas Gerando emprego Renda Ó Deus Muda o cenário Do nosso país Abençoa Esses irmãos Aqui E que cada Empresa Aqui Cada negócio Cada ideia Não viva Para ela mesmo Mas viva Para a Tua glória Que lá Seja um lugar De evangelismo De missões De compartilhar O Teu amor De muito trabalho De muitos clientes De muito crescimento Para a glória Do Senhor Nós oramos Por eles Aqueles que estão Ainda na face Dos primeiros anos Buscando a estabilidade No mercado de trabalho Que a benção Do Senhor Esteja sobre Essas empresas Para a glória Do Teu nome Eu oro Em nome De Jesus Amém E amém Amém queridos Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Como eu creio Que Deus colocou Isso no meu coração Irmãos E eu creio Que essa semana Será uma semana Abençoada Na vida de vocês Amém Nós vamos Irmãos Nesta hora Entregar ao Senhor Dízimos ofertas A Deus Nesse momento Nós podemos Aqui utilizar O gasofilácio Se você quiser participar Lá fora Ali na porta Branquinha Ali atrás Os numerados Estão ali Com a máquina Do débito Você pode entregar A sua oferta Ou seu dízimo Com débito automático Nós estamos Muito felizes Irmãos Muita coisa Tem acontecido Tanta coisa boa Está acontecendo Nós temos aí O nosso pré-vestibular Social acontecendo O pré-militar Irmãos Nosso pré-militar Já entregou A sociedade Um aluno Aprovado Você pode dizer Glória a Deus Começamos esse ano Ministério Comunitário Cristão Temos aí A psicologia Irmãos A odontologia O nosso ambulatório Corte e costura Artesanato Irmãos Quantas áreas De atuação Nós temos aqui Na nossa igreja A obra missionária Projeto Gramachinhos Vamos falar um pouquinho Disso na mensagem Bem rapidinho No lixão de Gramacho Tem sido representado Pela nossa igreja Estamos lá Mandamos agora Ofertas Que chegaram E nós repassamos A nossa coordenadora Irmã Adriana Que hoje Casou com um pastor Está congregando Com o seu esposo Foi membro Da nossa igreja Muitos irmãos aqui São voluntários Trabalham No discipulado No evangelismo Na aula De reforço escolar Nós temos nessa igreja Alfabetização Para adultos Tanta coisa boa Irmãos Acontecendo Tanta gente Sendo abençoada Gratuitamente Nós temos A nossa turma Linda Que não para De crescer Do Pilates Gente que tem Frequentado a igreja Tem estado Conosco Tudo gratuito Irmãos Tudo gratuito Porque Gente Tem usado Seu talento A serviço Do reino Se você vier Aqui Qualquer noite Da semana Você vai encontrar Um monte de jovem Adolescente Gente um pouquinho Mais velha Estudando Preparando Para vestibular Coisa boa Fruto do investimento Nossas Nossas obras Missionárias No estado Do Rio de Janeiro Na nossa cidade Tudo que nós Recolhemos aqui Irmãos Parte dele Vai para os projetos Missionários Da nossa convenção Batista Carioca Coisa linda O que os batistas Estão fazendo No degase No cemitério Olha irmãos Ontem eu estava Ali na assembleia Da nossa associação Ouvindo o testemunho De uma irmã Que é missionária No Inca 4 No Inca 4 Sabe o que é O Inca 4? O Inca 4 É aquele lugar Que a pessoa Vai lá Só para Não ter mais jeito Está lá Tinha que ver Os testemunhos Dela Uma senhora Simples E esposa De um ex-presidiário 20 anos Na cadeia 20 anos Livre Pregando o evangelho Ah Esse negócio De bandido Converteu É coisa Só para ele Baixar a pena Até existe Mas tem gente Séria Que foi alcançada Sabe aonde No presídio Onde muita gente Não quer nem Passar na porta Jesus disse Pelo autor Aos hebreus Porque cremos Que Jesus escreveu A Bíblia Que nós tínhamos Que lembrar Dos presos Como se presos Estivéssemos Ele disse isso Nós estamos dando De comer Irmãos Trabalho com os nossos Semana passada Estive visitando A cidade batista Antiga cidade batista Hoje é cidade Da Cristolândia Irmãos Sabe que vocês Chegar lá Ver gente Largada Que estava Largada na rua Arrumadinho Capinando Pintando Estão hoje Agora trabalhando Na restauração Do seminário Teológico Batista Do Sul Quanta coisa boa Irmãos Que a gente faz Com o dízimo Com o dízimo Esta igreja Presta conta De três em três meses Nós temos uma reunião Onde a gente bota Uma planilha Lá para todos Os membros da igreja Que quiserem acompanhar Temos transparência Aconselho Fiscal Irmãos É um tempo de investir Tem sido um tempo difícil Mas nessa semana Vem aí O que tem sexta-feira Irmãos da nossa igreja Vamos falar tudo completo Escola De férias Estamos precisando Não só de recursos Mas de voluntários Nós estamos precisando De voluntários A irmã Juliana Pede Voluntários da segurança Nossa equipe de segurança Aqui Não vai poder dar o suporte Nesse momento Apenas um irmão Conseguiu entrar na escala Sexta de tarde E sábado E domingo Nós Especialmente sexta e sábado Nós precisamos de homens Homens Irmãos Para ficar aqui Não é trabalhar com criança não Está ali Não deixar ninguém Passar no portão Está atento Supervisionando É muita criança que vem É muita criança que vem E nós precisamos de seguranças ali Segurança no sentido bom da palavra Ok Está ali atento Os homens da igreja Por favor Passa no ministério infantil Hoje após o culto E se voluntaria A irmã Ruth Dias Lembra Que até quarta-feira Nós precisamos chegar E fechar Com a nossa doação Você que se comprometeu Você precisa fazer chegar Hoje ainda Para que quarta-feira Nós possamos fechar Vai ser um tempo maravilhoso No domingo, irmãos As crianças vão embora Na terça-feira Chegam os adolescentes Coisa boa, irmão Igreja é assim Não para O tempo todo Nós vamos receber Os adolescentes Da nossa convenção Os adolescentes Da nossa igreja Todos envolvidos No congressão Dos adolescentes Batistas de Carioca Vão dormir aqui Vai ser uma bênção Palavra Oficina Treinamento Escola dos pais Vai ser uma bênção Isso tudo a gente faz como, irmãos? Tem anjo que paga A conta de luz, não Tem crente rico Que sustenta a igreja, não Sabe o que a gente faz? Cada um do fruto Da sua prosperidade Compartilhando Para a glória do Senhor Com fidelidade E liberalidade Mês a mês Deus vem suprindo A nossa necessidade Amém, irmãos? Amém? Então eu queria Enquanto Geraldo Toca ao Senhor o piano Você vai sair do seu lugar Vai contribuir aqui Nesta noite Para a glória de Jesus Amém? 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 E aí Nós estamos próximos, irmãos, de entrarmos numa maratona bíblica. Iremos ler a Bíblia com o apoio da Escola Bíblica Dominical, o apoio do Ministério de Juventude. O pastor Gesiel é o nosso pastor de jovens e adolescentes, mas tem dado um suporte também nesse tempo em muitas outras áreas da nossa igreja. E nós temos as nossas inscrições lá embaixo para você participar da nossa maratona bíblica. Vamos orar ao Senhor? Eu estou hoje recebendo a visita de um casal muito amado, muito abençoado. Irmão Simval e Eni, diácono do Senhor, foram meus amigos, companheiros, ovelhas, podemos dizer assim, ali na Igreja Batista do Calvário. Estão conosco. Vamos chamar o diácono Simval, vem cá Simval. Ele vai orar ao Senhor, vai agradecer ao Senhor, dízimos de ofertas e vai orar também, Simval, pela Escola Bíblica de Férias, para que Deus faça e traga a conversão às crianças, aos pequeninos, para a glória de Deus. Vamos orar com Simval. Pai querido, nós somos imensamente gratos a Ti, ó Pai, por tantas bênçãos que tens derramado sobre a Tua igreja aqui nessa localidade. Abençoa, Senhor, essa igreja, seu pastor, sua família, todas as famílias dessa igreja. Ó Deus, nós Te louvamos porque essa igreja tem a visão, ó Deus, através do Seu líder, das necessidades, ó Deus. Para as quais ela foi aqui implantada, Pai. Nós Te pedimos uma forma toda especial para a EBF que há de ser realizada, Pai. Desperta pessoas que estejam realmente disponíveis a Deus para colaborar nesse ministério tão importante, Pai. Ministério infantil, que futuramente veremos essas crianças todas se transformando em profissionais, líderes, pastores, missionários. Enfim, ó Deus, nós Te louvamos porque essa visão está patente aqui nessa igreja. Não só nessa área, mas em todas as demais em que o pastor acabou aqui de mencionar. Muito obrigado, ó Deus, porque ainda há muitos irmãos, muitos crentes, ó Deus, levando o Teu Evangelho a sério. Sabemos que há muita desvirtualização, ó Deus, de objetivo do Teu Evangelho. Um outro Evangelho está sendo pregado aí na mídia, Pai, mas sabemos que os verdadeiros adoradores Teus hão de prosseguir e hão de vencer, no nome de Jesus, Pai. Obrigado pelas ofertas, dízimos, que foram colocados aqui diante do Teu altar, Pai. Que esses irmãos continuem sendo fiéis a Ti, não só na oferta, nos dízimos, mas também com as Suas vidas, Pai, dedicando-as ao Teu altar. Muito obrigado, oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. João, tem como colocar aí na nossa Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 18? Você acha que dá? Mateus capítulo 16, verso 18, antes de você projetar o nosso slide, eu quero... Quantos estão aqui nos visitando nessa noite? Levanta assim a sua mão, dá um sinal assim com a mão. Só você que está visitando aqui a igreja, ó, tem uma mão lá atrás, tem lá atrás. Coisa boa, receber pessoas para a glória de Jesus. Jesus, se você está querendo ser membro da igreja Batista de Itauá, você precisa, pela manhã, frequentar a nossa classe. Está havendo aí uma necessidade de que essa classe se multiplique para o turno da tarde, para recebemos pessoas de outras igrejas evangélicas ou batistas que estão caminhando conosco. Esse é o processo, se olha no boletim da igreja, como se tornar membro da igreja Batista de Itauá. Você que já entregou a sua vida para Jesus, dia 6 de agosto, festa da amizade. Irmãos, dia 6 de agosto vai ser uma festa aqui na igreja. Domingo de manhã com culto. Após a IBD, logo depois do culto da manhã, nós teremos aqui as nossas barracas funcionando. As células estão se reunindo. Nós teremos aqui 10 barracas, se eu não me engano, funcionando aqui na nossa quadra. Vai ser uma bênção, irmãos. A barraca da célula colheita homens com a célula kadosh, que é a célula da minha esposa. Nós teremos aqui a barraca da pescaria. E nós vamos abençoar e vai ser a barraca que mais vai vender. Amém. Olha aí, gostei. Nós vamos, irmãos, vender aqui para a glória de Deus comida de qualidade. Eu não vou nem falar, irmãos, do que vai ser. Vai comer, porque senão você já vai olhar no relógio e vai querer ir embora. Mas vai ser uma bênção. Vai ser de meio-dia até o final. No dia 6 de agosto, como está no seu boletim, o culto da noite vai ter um horário diferente. Qual? Muito bem. Às 18 horas. Ok? Ceia do Senhor pela manhã. Pela manhã. E a celebração do culto da noite vai ser às 18 horas. 7 e meia vamos estar descendo para participarmos do final da nossa festa, que vai até 10 horas da noite, você vai poder ficar aqui. Agora, irmãos, é uma festa da amizade, mas é um culto evangelístico. Por que é festa da amizade? Porque as nossas células não estão só se mobilizando para organizar uma barraca, não. Nós estamos nos mobilizando para trazer amigos, não crentes. Gente para ouvir o evangelho. Irmãos, dia 6 de agosto. Eu creio que esse lugar aqui vai ficar repleto de pessoas entregando a vida para Jesus. Amém, irmãos? Então, você já tem que orar por isso. Nossa, as células vão orar, vão jejuar, vão fazer contato. Nós vamos ligar, vamos buscar o pessoal. Nós vamos trazer, porque dia 6 de agosto aqui vai ser uma benção. Você não pode faltar, não. Se você faltar, meu irmão, dia 6, não sei, não. Melhor trocar de carro, uma outra televisão, arruma outro apartamento que vai dar tudo errado. Vai ser uma benção. Estou brincando, viu, irmãos? Mas vai ser uma benção, dia 6 de agosto. Não deixem de orar por esse projeto, não. Festa da amizade. Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 16, verso 18. Só os homens. Todos juntos? Muito bem. Só o povo da galeria. Todo mundo da galeria lendo lá a palavra de Deus comigo. Vamos lá? Vamos lá? Agora só as mulheres. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero vos falar nesta noite sobre um tema não muito assim. Bom, meu slide chegou aí, João? Isso. Obrigado. Eu quero vos falar nesta noite sobre um tema. O que está escrito ali? Inferno. Inferno. Uma mensagem que tem sumido dos nossos púlpitos. Pouco se divulga sobre o inferno. Pouco se fala sobre o inferno. E quando se fala muito sobre o inferno, nós temos problema. Porque também temos problema quando nós não falamos nunca sobre o inferno. E eu quero trazer algumas reflexões nesta noite sobre o inferno. Uma das coisas, por exemplo, difíceis que eu tenho ouvido nesses dias. Gente que divulga uns vídeos aí, de uns pastores bem empolgados, fervorosos. Dizendo que a gente tem que pregar sobre o inferno. Porque Jesus falou na Bíblia mais sobre o inferno do que sobre o céu. Errado. 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 Vamos estudar a Bíblia, irmãos. Em Mateus, Jesus fala 33 vezes sobre o céu. Nove vezes sobre o inferno. No evangelho de Marcos, Jesus fala sobre o céu 16 vezes. O inferno, três vezes. Lucas. O evangelho de Lucas, do médico amado, pesquisador. Ele fala 36 vezes sobre o céu. Sobre o inferno, três. Em João, 16 vezes. Zero de inferno. Irmãos, o Novo Testamento, ele apresenta 102 vezes a uma citação para o céu e 15 vezes sobre o inferno. Por isso, irmãos, nós precisamos falar mais do céu do que o inferno. Então, é muito bonitinho ouvir o pessoal. Mas, nisso aí está errado. Quando nós polarizamos as coisas, especialmente sobre o inferno, nós corremos um risco muito grande de sermos enganados. Quando nós falamos demais sobre o diabo que está aqui mesmo para nos destruir. Eu ouvi algo esta manhã. Pastor Edson, eu fico feliz quando os pastores vêm para ser membro da nossa igreja. E eles entendem que tem que passar na classe. Que exercício de humildade, irmãos. Eu fico tão feliz com isso, receber pastores na minha classe lá e ser aluno e ser professor deles. E eles vêm para a classe, participam da classe e vão então ser membro da igreja. Coisa boa. E o pastor Edson hoje estava falando lá na classe, deu uma palavra assim. Eu falei, opa, sobre o diabo. O diabo faz a missão integral. O diabo está preocupado em matar, roubar e destruir a nossa vida emocional, espiritual, enfim, tudo. Mas a igreja, não. Que coisa bonita o aprendizado da escola dominical. Irmãos, nós não precisamos e não podemos ficar confusos com relação a algumas coisas. Então, Deus encheu meu coração, quero acreditar para falar de um tema com algumas reflexões bíblicas importantes. Porque a gente não pode ser enganado, irmãos. Nós não podemos nos enganar. E tem gente, irmãos, que começa a conviver com algumas pessoas que eu chamo assim de gaiato. Aqui na Ilha do Governador não tem ninguém, nenhum. Nunca conheci ninguém. Mas tem os gaiatos por aí, irmãos. Gente que sabe dar peça, aplicar peça, enrolar os outros. Você conhece alguém? Já passou um gaiato na sua vida? Um contador de história? Alguém que parece ser o que não é? Às vezes a teologia que apresenta aí no inferno é uma teologia de gaiato. De gente que consegue enganar os outros assim, de uma maneira muito grande. Vou contar uma história jocosa aqui, para trazer um pouco de lucidade, porque o tema é muito sério. Foi contado para mim como uma profissão, mas eu não vou fazer isso aqui não. Mas um desses homens, vamos botar o homem na história aqui, que gostava de cuidar de animais silvestres, selvagens. E ele resolveu criar um tatu. Você de repente já ouviu falar dessa história. E ele estava andando com o seu tatu, um gaiato. Um homem desses que consegue andar sem habilitação, mas com 40 reais no bolso, porque aí qualquer coisa ele dá uma propina nesse livro. Gente, gaiata, que consegue enrolar até alta patente. Um gaiato. Estava com o seu tatu silvestre, selvagem, no carro. Polícia Federal não estava em greve, mandou parar. Encosta, rodoviária. Blitz. Ele, meu Deus, o que eu vou fazer? Faltou até para Jesus, nessa hora. Ficou nervoso. O policial saiu, revista, habilitação, documento, abriu o porta-mala. Quem estava lá? O tatu. Tatu selvagem. Pode ter um animal silvestre, selvagem? Não. Ele sabia disso. Mas o policial perguntou, o que é isso aqui? Ele falou assim, é o meu tatu. Começou a história. Começou o diálogo. O policial olhou, mas isso é um animal selvagem. O senhor não pode transportar um animal selvagem, silvestre. Ele, quem disse que esse tatu é selvagem? Tem um pessoal, irmãos, que engana a gente mesmo. O pessoal é bom, irmãos. Aquele rapaz olhou para o policial e disse, esse tatu. Eu até me emociono e falo dele. Eu já estou dando uma floreada na história. Ele foi criado pelos meus filhos. Como assim? Ele é um bichinho de estimação. Nós amamos o tatu lá em casa. Esse tatu veio do meu avô, da minha avó, foi criado, passou para a gente por causa da idade. Ele é o quê? É um bichinho de estimação. O tatu é. Meu amigo, prova. Vou provar para você. O cara pegou o tatu na mala do carro, na estrada, matagal, e disse, vou botar o tatu aqui e vou soltar. Ele vai correr para o meio do mato. Eu vou assobiar. Ele vai voltar. Vou te provar que ele é de estimação. O policial olhou para ele, crente, crente, está bom, querido. Vai lá. Solta o tatu. Assovia. Se ele voltar, eu te libero. Botou o tatu no chão, o tatu foi. O cara botou a mão no bolso, ficou olhando para a mata. Alguns segundos passaram. O policial falou, vai assoviar não? Aí o cara perguntou, assoviar? Assovia. Para quê? Para o tatu voltar? Que tatu? O tatu que estava aqui. Tatu? Não vi nenhum tatu aqui, não? Gente que consegue, com historinhas como essa, enganar muita gente. Irmãos, eu fico muito preocupado de chegar no final da sua vida. E você olhar assim e falar, o inferno existe mesmo? Porque você passou na mão de gaiatos a vida inteira, contando historinhas, que te desvirtuaram de uma possibilidade de realmente ter um encontro pessoal, genuíno e transformador com Jesus. Que pudesse te revelar quem é Deus, quem é o Filho de Deus, o que Ele fez na cruz do Calvário por você. Que te apresentasse o céu e por causa de gaiatos, de historinhas, de desatenção, de sermos enganados por gente muito capaz. Podemos nos encontrar no final da vida como esse policial que não consegue provar que tinha um tatu ali. O inferno é algo muito sério. E eu decidi contar essa historinha para não ficar aqui e você sair daqui com o Salmo 23 e com medo. Mas esse negócio é sério, irmãos. Esse negócio é tão sério que na chamada que eu fiz para o culto, eu perguntei numa divulgação, você já usou algumas expressões? Você já mandou alguém ir para o inferno? A gente tem um desconhecimento tão grande do inferno que a gente usa essa expressão como não deveríamos usar. Ah, vai para o inferno. Tem uns que dão até uma rebuscada. Vai para o quinto dos infernos. Quinto? Por que o quinto dos infernos? Poderíamos buscar isso aí. Nós temos uma facilidade, irmãos, de tratar as coisas espirituais da maldade como se fossem boas. Já viu o jogo de futebol? Acabou aquele jogo, o rapaz fez dois, três gols, fez uma fumaça, driblou três, quatro, correu, foi, voltou. Então, geralmente, o que a gente fala? Rapaz, esse menino hoje estava endemoniado. Ele estava encapetado. Por que a gente atribui? Pode ser uma forma de expressões, mas isso mostra uma falta de desconhecimento muito grande. Há pessoas, irmãos, e eu não quero aqui definir nada com você, até porque isso é um conceito, não dá para definir. Eu quero pensar com você sobre o inferno, porque isso é muito sério. É tão triste, irmãos, quando eu ouço pessoas dizendo, minha vida é um inferno. Talvez você está aqui nessa noite. Talvez hoje de tarde, antes de vir para o culto, você chegou a essa conclusão, minha vida é um inferno. Sabe por que você disse isso? Porque sua vida está disfuncional, porque você está com um problema no casamento, porque você está talvez sem dinheiro. Então, o inferno virou um adjetivo assim, para tudo que é ruim. Mas você só disse isso, porque você não sabe que é o inferno. Essa é uma expressão que nós deveríamos nos livrar. Minha família é um inferno. Irmã, vira essa boca para lá. E não fala. Meu irmão, tira essa frase da sua boca. Não use mais isso. Nem de brincadeira. Nós estamos falando de algo muito sério. Algumas frases, irmãos, precisam realmente deixarem de ser ditas. Pastor, mas se eu falei inferno, ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Não. Calma. O sangue de Jesus tem poder e é maior do que qualquer expressão equivocada que a gente trate com a nossa boca. Fique tranquilo. Agora eu queria pensar com vocês sobre essa expressão que Jesus usa para a inauguração da sua igreja como a tradição cristã nos orienta. Na inauguração da igreja Jesus fala sobre o inferno. Por quê? E tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estava bom, irmãos. Estava bom ou não estava para ser uma declaração de posse boa? Não dava para Jesus ter começado bem? Dava. E tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aplausos. Glória a Deus. Mas ele continua. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a minha praia porque eu me dedico mais em estudar o céu e falar sobre Deus do que falar sobre o diabo e o inferno. Então eu não tenho a mínima pretensão aqui, capacidade de querer exaurir esse tema tão importante. Mas eu quero criar no seu coração uma santa preocupação com algo tão sério. Isso é tão sério, irmãos, que nós atribuímos para os piores momentos da nossa vida um inferno. Nós julgamos estarmos vivendo um inferno. Por quê? É algo difícil, é algo inimaginável. É o máximo que nós podemos dar de qualidade a um momento ruim que nós estamos atravessando. Esta viagem foi um inferno. Até já ouvi, esta igreja é um inferno. Isso é uma coisa séria. Isso é tão sério, que me preocupa conhecer pessoas que mesmo antes de morrer e chegar lá, já vivem realmente como se estivessem no inferno. Sabe por quê? Sem querer aqui trazer nenhum tipo de definição nova, mas se tem um lugar que Deus não está, é no inferno. Então, o inferno para mim é qualquer lugar no tempo ou fora dele que Deus não está. Se você está vivendo sem Deus, a sua vida pode ser constatada como um inferno mesmo. Aí não é só uma expressão idiomática. É uma realidade teológica e bíblica. Porque onde Deus não está, onde Deus não é Senhor, não governa, ali governa ou a carne, ou o pecado, ou o mundo, ou o diabo. E aonde o diabo, entre aspas, governa, aquilo ali é o inferno. E o diabo só pode pensar em governar alguma coisa, porque na tentação Jesus disse que alguns mundos foram dados a ele. O que é o inferno? Quais são as reflexões sobre o inferno? Eu queria pensar com você, de maneira temática, nessa noite, em primeiro lugar, que afirmar para você, numa reflexão, de que o inferno é um lugar real. O inferno é um lugar real. Você pode repetir comigo o que está escrito lá em cima? O inferno é um lugar real. Pastor que está escrito lá, Gêna, é o nome de alguém, de uma mulher? Não. Quero trazer um conceito para você, irmãos, amigos que nos ouvem nessa noite. Gêna, irmãos, é uma palavra que é traduzida para inferno. Nós temos várias citações de Gêna. Quando Jesus usa a expressão, em Marcos capítulo 10, verso 28, ele usa Gêna. Jesus, quando usa a palavra inferno, o grego que o Novo Testamento é utilizado, usa a expressão Gêna. Isso é muito importante para nós. O que é Gêna, pastor? Irmãos, Gêna vem da origem do Vale de Inom. Você vai encontrar lá em Juízes capítulo 15, em 2 Reis capítulo 23, 2 Crônicas capítulo 33. O Vale de Inom ficava ao sul de Jerusalém e lá os antigos apóstolos sacrificavam seus filhos aos ídolos e matavam, cultuavam com fogo ao Deus chamado Moloque. Quando nós ouvimos, Gêna é uma expressão histórica grega que traz uma história nela. Jesus poderia ter utilizado qualquer outra expressão para chamar a nossa atenção e talvez a sua literatura, a sua Bíblia, transforma ela em Hades, Sheol. Mas a expressão original grega é para Gêna. E que no tempo de Jesus, no tempo do Ministério de Jesus, antes até mesmo com a Reforma dos Macabeus, no tempo do reinado de Josias, Josias transforma o Vale de Inom num lixão. Num lixão. Em Jerusalém, o lixão de Gramacho ficava ao sul da cidade e era chamado de Gêna, lugar de morte. Quando Jesus usa essa expressão, que você lê o inferno, em Gêna, quando Jesus diz que, no texto que nós vamos trabalhar daqui a pouco, que as pessoas devem ter medo daquele que pode roubar a alma e lançar no Gêna, ele está se identificando com uma localidade que todo judeu conhecia. Um lugar de destruição, um lugar fedido, um lugar onde os animais eram mortos, o lixo era jogado. E Marcos capítulo 9, Gêna aparece, Mateus capítulo 5, 15, 10, Lucas capítulo 12, verso 5, Tiago 3, 6. Palavra Gêna dá ideia para o judeu do que seria o inferno. Do que seria o inferno? Um lugar da não existência da vida, o lugar do lixo, o que sobrou, o que faltou, o que não teve a resolução, funcionalidade, é para o lixo. E interessante que o lixo, ele é a combustão do fogo que vem do chão de Gêna. Aquilo que Josias transformou no lixão, onde os deuses pagãos requeriam as crianças. Crianças eram mortas no lixão. Crianças eram sacrificadas ao fogo, em idolatria, você encontra isso em 2 Cronicas. Moloque era adorado por crianças. Esse lugar é transformado, esse vale de Inom é transformado no Gêna. E Jesus quando fala de inferno, usa essa expressão de um local onde as pessoas pudessem observar e entender. Aquele que crer e for condenado será salvo, aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Quando nós lemos os textos do sermão profético, quando Jesus fala que ao final do mundo, do final da história, haveria um julgamento, um juízo. E aqueles, como li aqui na parábola dos talentos, ouvissem a partaiva de mim para o fogo eterno, todo judeu sabia muito bem entender o que era o inferno. Porque eles contemplavam com seus olhos e morriam de medo de Gêna. Um lugar de podridão, de sequidão, de morte, de sofrimento. Ninguém conseguia chegar. Por isso que eu louvo a Deus pelos irmãos que trabalham no lixão. Louvo a Deus pelas celas que já trabalharam naquele lixão. Eu louvo a Deus por essa igreja estar trabalhando no lixão. Entrar naquele lixão é entrar no inferno. Aquelas pessoas talvez sabem muito bem o que é o inferno. Essa ideia que nós temos, que a teologia liberal diz, que o fogo, essa ideia de fogo vem por causa de algumas questões teológicas que surgiram extra bíblicas para afirmar tudo balela. O inferno é um lugar onde Jesus faz, eles usam esse argumento para dizer que não existe. Irmãos, esse texto de Jesus trazer uma localidade, identificar o bairro ao sul de Jerusalém, é para mostrar para mim e para você que o inferno é um lugar real. Que ele existe e que lá vai haver um sofrimento enquanto tiver pessoas chegando. Você pode estudar sobre isso. Existem duas grandes correntes, fora da ortodoxia, fora do que nós queremos. O universalismo, que acaba com a possibilidade do homem ser condenado e todos serão salvos, uma heresia. A teologia do aniquilamento da alma, onde inferno para esses seria a possibilidade do homem ser julgado por Deus e a sua alma, a sua vida terminar. Tudo para tentar dizer que não há um lugar, o inferno é um lugar real. E Jesus usou uma expressão real, originária para identificar. Todo judeu sabia, ao sul de Jerusalém, o que era o Guiana, o que era o inferno. Um lugar de fogo, de dor. Então o inferno é um lugar real. Agora, em segundo lugar, o inferno além de ser um lugar real, ele é um lugar de consciência. Você pode ler comigo lá, o inferno é um lugar de... Muitas pessoas se preocupam com isso. Alguns que passaram no meio do povo de Deus e aprenderam um pouquinho sobre Bíblia, tentam se esconder na possibilidade do amor de Deus não poder condenar as pessoas. E se essa condenação, ela vai existir, ela vai existir sem consciência. E eu sei aqui que muitos irmãos estão vendo lá o Rick e o Lázaro. Parece-me que essa semana teve aí a cena, né, eu vi pela internet. Bonita a cena, bonita. Nós estamos pelas manhãs, irmãos, falando sobre todos os domingos pela manhã, não sendo as programações especiais como o domingo que vem na EBF, sobre histórias bíblicas e a igreja. Quem foi abençoado hoje com a palavra da manhã, diga amém. Falamos sobre quem, irmãos, hoje? Namã, o mergulho, a cura de Namã, aplicada à nossa vida. E assim, irmão, se Deus permitir, até o final do ano. Então, você que não está vindo de manhã, está perdendo, vem de manhã também. Uma história bíblica aplicada à sua igreja, aplicada à sua vida. E eu estava observando, quem sabe, quando falarmos aqui sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, quando falávamos sobre Daniel, a gente pode usar aquele vídeo. Coisa bonita ver aquela cena. O rico e o Lázaro. Irmãos, a teologia que tenta refutar a experiência do rico e do Lázaro, da parábola do rico e do Lázaro. Pastor, eu não tenho como crer que o inferno é um lugar de consciência, porque Jesus usa uma parábola. Os outros textos são muito ralos para formar isso, uma conclusão acerca disso. E a teologia, para isso também, ela é difícil. Mas, irmãos, o rico e o Lázaro, para mim, a experiência daquele mendigo com aquele homem rico, é singular. Se eu não estou enganado, João, eu coloquei o texto aí, passa para a próxima aí, para a gente ler. Não, né? Era o outro que eu coloquei. Pode, isso, pode ficar aí. O rico e o Lázaro. A história de um homem que pede, o rico pede e olha do inferno o homem no céu, no seio de Abraão, pede água, há sensações, há dor, há entendimento, existe consciência. Mas, pastor, a estrutura parabólica, ou seja, de um texto contado por parábolas, não vale muito para provar essas coisas. Vale sim, meu irmão, porque não foi uma parábola contada por Chico Xavier, nem pelo pastor Maurício, nem por Buda e nem pelo Papa Francisco. Foi uma parábola contada por aquele que não mente e não trabalha com a mitologia. Ele é a verdade de Jesus de Nazaré. Você tem que confiar em Jesus, você precisa acreditar em Jesus. Jesus é a verdade que nos livra do inferno. Ele conta uma parábola para quê? Parábolas são histórias espirituais com fundos de verdade, ou sapos em brejos imaginários. Uma grande verdade. O inferno é um lugar de consciência, além de ser um lugar real, é um lugar onde tem consciência. Quem for para lá, vai saber que está lá, vai saber por que foi para lá e vai sofrer isso. Pastor, é verdade? É. Estou querendo te botar medo? Não. Eu quero que você saia daqui cheio de coragem em Cristo Jesus. Terceiro lugar. O inferno, além de ser um lugar real, além de ser um lugar de consciência, meus irmãos, é um lugar de tormento eterno. Tormento eterno. O inferno não é um lugar que a gente passa, purga e vai embora. O inferno não é um lugar que a gente vai, passa, sofre e volta para uma vida melhor. O inferno não é um lugar que a gente chega após a morte para sofrer um pouquinho, para aprender e depois voltar. Quero mostrar isso na Bíblia para você mesmo. Passa o próximo slide, por favor. Mateus capítulo, verso 25, 36. O final do sermão profético, 56, perdão. Lá escrito tem em cima uma expressão, Ion, Oh, Ion, que significa eternidade. Vocês conseguem ler daí o versículo transcrito de Mateus, 25, 56, do final do sermão profético? Podemos ler? Quem disse isso? Jesus. Jesus está dizendo que aqueles que creem, estes que creem, os justos, irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Para a vida eterna, não tem ninguém com dúvida. Vida eterna. Mas eu quero te ajudar com o grego, não tenho a mínima pretensão aqui de mostrar nenhum tipo de, porque isso aí é tranquilo. Mas eu quis transcrever para você lá a expressão grega. Estes irão para o Ion eterno, mas os justos para o Ion eterna. As duas expressões podem ser usadas. e estes irão para o castigo Ion, mas os justos irão para a vida Ion. Ou seja, irmãos, o inferno não é só um lugar em que eu dou uma passadinha, uma voltinha. Existe uma eternidade de tormento. Por quê? Porque se a vida é eterna, Jesus está dizendo isso. e qualquer aniquilacionista, qualquer um que crê ou tem tendências ao aniquilamento da alma, que é uma matéria muito boa, universalismo, heresia total e completa. Agora, o aniquilamento da alma, dá para a gente ler uma coisinha, pensar, mas quando a gente chega com as nossas dúvidas diante desse texto, não dá para negar o aniquilamento da alma. Não dá para negar, perdão, a tormenta eterna do inferno. Jesus vem nos avisar que os que crerem terão vida eterna, mas os que não crerem o castigo eterno. Meus irmãos, não é fácil falar dessas coisas nos dias atuais. Especialmente porque isso está sendo transmitido ao vivo pela internet e depois vai subir para o site da igreja. Quando eu anuncio essas coisas para você, é porque Deus levantou a igreja dele para te anunciar que Jesus está voltando. Que você tem que parar de brincar com a sua vida espiritual. A mensagem do dia 6 de agosto já está pronta. 3 pontos sobre as coisas mais importantes da vida e uma delas só de a 6. Irmãos, o inferno é real. O inferno é um lugar de consciência e o inferno é um lugar de tormento eterno. Depois que chegar lá, não sai mais. depois que pisar no inferno, que ninguém aqui vai pisar em nome de Jesus, não sai mais. Só tem um que foi lá e voltou. Aleluia! E ele desceu a mansão dos mortos, entrou no lugar do cativeiro, tomou a chave de Satanás e foi glorificado como o rei dos reis e seu dos senhores. Aleluia! A ele toda honra e toda glória. O único Deus poderoso, o único humano na figura do filho do homem, ele sim foi lá para declarar condenação a todos que tinham sido condenados, que não creram como por exemplo Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça para fazer a justiça de Deus e salvar todos aqueles que precisavam ser salvos diante de uma expressão de uma palavra como essa. Ele não foi lá tirar as pessoas, ele foi declarar que estava cumprido o tempo dele. Ele é vencedor. O inferno é um lugar real, é um lugar de confiança, de consciência e é um lugar de tormento eterno. eu espero que nessa noite você tome uma decisão muito séria. Pastor, está dando até um medinho. Ah não meu irmão, não precisa ficar com medo não. Eu quero fechar com o versículo que eu abri. Eu quero que vocês leiam comigo como um brado de vitória. Por que que a gente não precisa ter medo do inferno? Por quê? Porque as portas do inferno mais forte aleluia. irmãos, o que nós aprendemos sobre o inferno não é para nos aprisionar, não é para nos deixar recuando, não é para nos colocar na retaguarda. Esse texto foi escrito por Jesus num texto de missão e de inauguração da igreja. Ele está dizendo que o inferno é um lugar real, que o inferno é um lugar de consciência e que o inferno é um lugar de tormento eterno. mas que revestidos da armadura de Deus cheio do Espírito Santo no poder que há no nome de Jesus nós podemos entrar lá e saquear as vidas que Satanás está levando para a honra e para a glória do nosso Deus. As portas do inferno não vão prevalecer quanto a igreja de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em adoração. Ele vive e reina nesse lugar. Ô querido, queria que o pessoal do louvor nos ajudasse aqui nessa hora e nós vamos cantar, irmãos. Nós vamos cantar e eu quero crer que você nessa noite nunca mais vai viver a sua vida espiritual como você tem levado. Não é acaso o que está acontecendo aqui. As portas do inferno não vão prevalecer. Você quer proteção contra o inferno? Você não precisa ser evangélico. Você não precisa ser batista e nem entrar para a igreja de Itauá. você precisa render a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele precisa ser o teu Senhor, o teu Senhor, o teu Salvador. Porque se ele te encher da luz dele onde existe luz não tem trevas. O que ele quer que você seja da igreja dele. As portas do inferno não vão prevalecer quanto a igreja de Cristo. Tem muita gente que está aqui aqui não, mas em outros lugares tem. é membro de Itauá, mas não é membro da igreja de Cristo. Foi até batizado quando recebeu o Espírito Santo. Não nasceu de novo. Está correndo riscos. Quero que você veja o último slide. Quero que você olhe para essa foto. é uma decisão. É uma decisão. A sua decisão não te salva. Tomar uma decisão por Jesus não traz salvação do inferno. Ah não, pastor, não. Quem te salva é Deus. A salvação começou em Deus e é Deus que nos salva. você está trilhando que tipo de caminho? O caminho de alguém que está indo para o céu ou o caminho de alguém que está indo para o inferno? Que porta? Que escolhas? A sua vida familiar, a sua vida espiritual, a sua vida empresarial, a sua vida matrimonial, a sua vida eclesiástica, ela aponta para alguém que está andando em direção ao inferno ou ela aponta em direção a alguém que está indo para o céu. Ah, quando eu me converti, ninguém se converte, você é convertido. Quando eu aceitei a Jesus, ninguém aceita a Jesus, é Ele que nos aceita. É Ele que nos restaura. E quem está falando aqui não é um calvinista, é alguém que crê que a soberania de Deus é a Ele, como diz o profeta Jonas, é a Ele que pertence à salvação. Então, não é preciso chorar, não é preciso preencher fichinha, nem levantar a mão. Porque se você, se Jesus entrou em você mesmo, arrependido dos seus pecados e agora você quer não mais continuar a passos largos de uma vida boa que te leva à perdição, você precisa arrepender. O que é arrependimento, pastor? É deixar a minha religião e virar crente? Não, é dar uma meia volta na vida e em vez de caminhar para o inferno, começar a caminhar para o céu. Só que ninguém chega no céu por si mesmo. Eu sou o a a ninguém vai ao pai se não é por mim, só por Jesus. Esse ato de você parar, se arrepender, olhar para as sagradas escrituras, olhar para aquilo que Deus fez na vida da família, do esposo, do vizinho, de todos e você não é possível. Esse povo é estudado, esse povo é inteligente, esse povo sabe o que faz, não é possível que eles são massinha de manobra de um pastorzinho. Alguma coisa aconteceu, o que que houve? Deus mudando a trajetória da nossa vida. E aí você se volta, para quem? Para Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus ama você, querido. E ele não criou o inferno para você. Pastor, você tem algumas dúvidas sobre a doutrina do inferno? Tenho, tenho. Você tem? Tenho. Mas eu não quero que a minha dúvida me leve para longe de Jesus. Quando a dúvida chega, o que que eu faço? Eu creio. O amor incondicional de Deus e o sofrimento humano, difícil. Deus criou pessoas para a perdição, difícil. O que eu creio, o que a Bíblia me ensina, respeitando vários posicionamentos diferentes, possíveis, é que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Deus não criou ninguém para o inferno. O inferno foi para condenar Satanás e seus anjos. Vai para lá quem rejeitar o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é amor, mas Ele é justo. Como é que Deus resolveu a justiça dEle? Na cruz do Calvário. Eu preciso fazer alguma coisa, pastor? Não, o que precisava ser feito já foi feito. Ele te cura, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te salva e te mantém salvo. Os salvos permanecem. Os salvos andam em santidade. Os salvos caem, levantam. pecam, arrependam, arrependem, continuam andando. O religioso que acha que é salvo, vai embora. Anda de costas para Deus. Quando Deus não é mais aquilo que Ele precisava, tchau. Está caminhando para o inferno. Queria que você nessa hora pudesse fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos nesse momento. Pode fechar o seu olho agora, eu queria que você orasse. pensa só se você não precisa nessa noite tomar uma decisão por Jesus. Eu não vou chamar você aqui na frente não. Mas eu queria que você tomasse uma decisão por Jesus nessa noite. E se você fizer isso de maneira real e o Espírito Santo estiver conduzindo isso, vai ser irresistível continuar na vida que você está. entra pela porta. Ela é estreita. O caminho que conduz a perdição é largo. Mas a porta que conduz ao céu é estreita. É só em Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Talvez nessa noite você precisa reconhecer que você estava brincando com essas coisas. Que você talvez inconscientemente, ignorantemente vivia uma vida de costas para Deus. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está te levantando e te abrindo os olhos para o risco que você corria. A sua vida aqui talvez já esteja é um inferno, mas nada se compara ao que está por vir. Porque os problemas que você tem hoje que você julga ser um inferno, amanhã podem ser resolvidos, mas o inferno que virá não tem mais como. a noite é esta. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pai, eu quero orar nessa hora por pessoas que estão aqui, talvez se batizaram, talvez sejam mesmo de igreja há tanto tempo, mas vivem incomodados com isso. Não tem aquela segurança eterna da salvação, porque talvez perceberam que foram cristianizados, trocaram de religião, mas não tiveram aquele toque, aquela caminhada contigo. Eu te peço que esta noite seja uma noite de milagre, porque a salvação é um milagre. O homem não pode fazer nada. Ó Deus, há uma geração de pessoas vivendo um inferno sem Ti e que vão viver um pior ainda sem o Senhor após a morte. Muda rumos, transforma caminhos, trajetórias, enquanto a igreja está de cabeça fechada, de olhos fechados e cabeça baixa, orando por você, eu queria saber se nessa noite você quer tomar uma decisão, pastor, eu não quero ir para o inferno, eu quero caminhar com Jesus, Ele fez tudo isso para que eu pudesse ser amado por Ele, amá-Lo, eu não quero pensar nessa possibilidade, não há como fazer nada, eu entendi, então o que Ele fez foi para me livrar, foi para me guardar, foi para me restaurar, eu não posso, deixar isso passar, eu não aguento mais, eu quero andar nesse caminho para o céu, eu quero viver com Jesus, eu quero conhecer, eu quero tirar minhas dúvidas, eu não quero ser mais meu, eu quero ser Dele, interessante que me ocorreu uma coisa aqui, se você está achando, se passou na sua cabeça que é só uma mensagem para te colocar medo, para te tornar um crente, tenha certeza, que isso é um pensamento que vem do inferno, se você tem esse desejo, ora assim comigo, Senhor, baixinho, me salva, me cura, me transforma, me restaura, eu quero caminhar por um novo caminho, por um novo trilho, o trilho e o caminho daqueles que estão em Cristo indo para o céu, alguém fez essa oração com o pastor antes de eu terminar, ergue a sua mão, quero saber se você fez essa oração comigo, está tomando uma decisão por Jesus, ergue a sua mão nessa hora, eu quero conhecer, eu quero só orar por você, alguém, ergue a sua mão, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão, glória a Deus por isso, há mais alguém, tome uma decisão por Jesus nessa noite, há mais alguém, levante bem alto, lá na galeria, aqui embaixo, há mais alguém, eu conheço bem a pessoa que levantou essa mão, há mais alguém, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque eu creio que o Senhor está conduzindo a história da vida deste homem, e que o Senhor tem levado ele para o céu, e vai levar porque o Senhor o ama, segundo a sua presciência, o Senhor sabia desta noite, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda como igreja, a sermos uma igreja mais aguerrida, uma igreja mais, mais voraz, mais veloz, porque o inferno está aí, é uma realidade, o Senhor já prometeu que vai voltar, está às portas, as pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e nós, convivendo com isso tudo, de maneira, Senhor, desperta os que dormem, e muito obrigado, porque mesmo diante da doutrina, e das revelações, que nós temos na tua santa palavra, sobre o inferno, nós não precisamos temer nada, porque já refugia a tua glória, o Senhor está para chegar, e o Senhor vai nos levar para o céu, para contigo morar, e será glorioso, ouvir da tua boca, bendito de meu Pai, toma posse da herança que eu lhe preparei, nós aguardamos este dia, onde a morte será vencida de uma vez por todas, onde o inferno não passará mais perto da nossa trajetória, porque seremos a noiva do Senhor para todo sempre, em nome de Jesus, amém, você crê nisso querido? nós vamos terminar efusivos irmãos, mas muito forte, Rafa vai acender as luzes aí para a gente, por favor, vamos ficar em pé irmãos, com essa oração nós estamos terminados, mas com essa música nós vamos confundir aqui, se o céu vai descer ou se a igreja vai subir, porque já refugia a glória eterna de Jesus, eu não quero que você vá embora com medo do inferno e nem preocupado com Satanás, eu quero que você saia daqui cheio do poder do Espírito Santo de Deus, porque a glória eterna de Jesus está chegando, vamos cantar bem forte, galeria, santuário, todos juntos para a glória de Jesus, e na última estrofe nós vamos cantar de mãos dadas para a glória de Deus, vamos lá? só refugia a glória eterna de Jesus, o reino dos reis, breve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo o bem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, aleluia, glória, 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 glória Já demonstrou Venceu Do bem Jesus Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Venceu Do bem Jesus Eis quem glória Refugiente Sobre as nuvens Descerá E as nações, Deus reis A terra com poder Governará Sim, em paz E santidade Toda a terra regerá Venceu Venceu Do bem Jesus Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Aleluia Glória, glória Aleluia Aleluia Venceu Do bem Jesus E por fim E por fim Entronizado As nações Hão de julgar Todos Glória Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Venceu Jesus Todo mundo Glória, glória Aleluia Glória Glória, glória Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Aleluia Benseu o rei Jesus. Venceu o rei Jesus. Venceu o rei Jesus. Aleluia! Senhor, muito obrigado. Não dá nem vontade de ir embora, Deus. Mas como bom é saber que um dia estes cultos não mais terão fim, porque será para sempre e sempre na Tua presença. Abençoa o Teu povo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a unção do Espírito Santo da promessa, seja com a nossa igreja, por onde qualquer membro da nossa igreja passar, sobre a Tua igreja, na face da terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. E até sexta-feira na EBF, para a glória de Deus Pai. Um abraço pastoral, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.